MÚSICA 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 As engrenagens que eu pretendo usar são essas duas catracas de bicicleta, indo em uma ou outra bicicletaria, conseguimos cinco, e das cinco essas são as duas melhores que eu selecionei elas tem sete velocidades cada uma, e também peguei uma catraca comum, de uma velocidade só não sei qual é a relação que vai dar certo, então eu vou pegar uma dessa daqui, e vou instalar ela aqui nesse eixo, como podem ver folgada, então eu vou ter que fazer uma bucha que vai vestir aqui, vai entrar aqui com rasgo de chaveta, pra poder encaixar, e ela trabalhar exatamente aqui, aí eu vou prender, fazer uma buchinha aqui alguma coisa pra poder prender com essa porca e ela já vai ficar aí, então é isso que nós vamos fazer agora e vou utilizar esse eixo eixo maciço, é um eixo de aço 1045, ele é aquele eixo de pistão hidráulico comprei no ferro velho, esse daqui eu paguei 15 reais, se eu fosse comprar esse material novo era muito mais caro, que dá certinho pra usina ali na parte maior da catraca de bicicleta e depois no eixo menor, e aí eu vou fazer a furação pra poder vestir aqui e aí 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 Bacana que ficou a usinagem, para quem conhece de material, só de bater o olho já sabe que isso aqui é um eixo hidráulico, daqueles pistão hidráulico e olha como é que ficou a usinagem do nosso torninho, olha como ele está lindo, rodando assim redondinho. Essa ferramenta eu comprei esse metal duro no Mercado Livre, esse aqui é o P30, soldei nesse pedaço de mecânico redondo, só fiz o chanfro aqui dos dois lados para ele poder ficar firme aqui no castelo e está torneando liso, 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 1045. Eu quero mostrar porque quanto mais a gente está caprichando, melhor está ficando o torno. Música 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 A usinagem externa da nossa peça está pronta. Mas eu parei aqui para falar isso, porque quem entende de usinagem e está assistindo o vídeo, vai falar Fábio, mas por que você não fez ao contrário dessa peça? Seria mais fácil. Sim, sem dúvida nenhuma. Porém eu estou testando o torno, principalmente aqui nesse canto interno aqui, contrário, vamos dizer assim, para ver se ia vibrar, se está funcionando bacana e sim está usinando muito bem. Então vamos lá para a gente usinar a parte interna. Música 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 Olha a espessura que ficou a parede dessa bucha. Música 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 Olha que bacana, agora eu vou montar na catraca para poder fazer a solda, justinho, agora vamos testar no eixo, essa bucha eu vou soldar aqui, ela está justa aqui, porém eu não tenho como colocar uma chaveta aqui, mesmo que eu vou soldar, imagina ela aqui, como que eu vou fazer um rasgo de chaveta? E aqui a peça vai abrir, aqui é complicado de limar aqui dentro, porque senão vai estourar, aqui tem bolinhas esféricas, então vai ser um problema sério isso, e aí, qual é a solução para isso? Como já está bem tarde, amanhã cedo eu já vou agarrar, mas eu vou trazer uma solução para esse tipo de problema, porque não pode girar aqui no eixo. Então vamos lá para a solução desse problema. Como vocês viram aí na morsa, eu peguei uma barra chata e fiz uma chaveta fina, abaulei ela para ela ficar exatamente como o eixo. Então ela encaixa aqui, eu vou pegar a bucha, vou encaixar aqui, vou fazer um furo aqui, para que eu possa soldar a bucha na chaveta, e aqui eu vou fazer um rasgo, para poder soldar e essa chaveta ficar unida a essa bucha. Assim eu posso soldar então a nossa catraca de bicicleta aqui, e ficar tudo integrado, encaixando sem o perigo de girar no eixo. Então agora eu vou fazer a solda, a chaveta eu já fiz ela certinho para encostar naquela, ali eu preciso de uma distância, então aqui já está tudo certo, fiz um furo e um rasgo na bucha, agora eu encaixo certinho aqui, para que eu possa soldar, já com a distância que eu preciso, essa é a distância que eu preciso. Tem que tomar muito cuidado para não soldar no eixo, aqui eu não soldei no eixo, porém agora está quente, como ela está justa, ela acabou dilatando, vou esperar um pouquinho para poder tirar ela, e aí eu faço a solda aqui fora, para não prejudicar e acabar arriscando acertar o eixo. Está vendo que eu não soldei o eixo, mas tem que tomar muito cuidado, porque essa chapa é fina, eu entrei aqui com 45A na TIG, para não ter perigo. Agora é só esperar esfriar, para a gente dar um acabamento, vestir aqui a catraca de bicicleta, para poder soldar na bucha, aí o sistema já fica pronto para a gente montar. Soldei, esperei esfriar, agora eu vou fazer a montagem aqui. Olha, eu particularmente, não sei porquê, eu não boto muita fé na resistência de coroa de bicicleta, porém, é claro, aguenta aí um adulto pedalando forte em cima, então... É provável que aguente, mesmo eu tendo minhas dúvidas, é claro. Acostou. Algumas dessas engrenagens estão meio bamba, até porque essa última aqui deu folga, como vocês podem ver aí, olha, ela deu uma folguinha aqui, porque na hora que eu soldei eu não vi, tem uns anéis de borracha aqui dentro, separando uma a uma delas. Eu nem tinha notado que era de borracha, é tão duro, que não parece ser de borracha, mas é. Então, toma muito cuidado na hora de soldar aí, se você for fazer do mesmo jeito que eu. Mas isso aqui, na verdade, é um teste. Então, depois eu posso aperfeiçoar, fazer rosca naquela bucha, para poder rosquear a catraca nela, para não ter que soldar. Aí é outra história, a gente vê direitinho o que pode melhorar. Apesar que, por mim, eu faria com coroas de moto, de vários tamanhos, pião e corrente de moto, que eu acho muito mais forte. Mas vamos com bicicleta mesmo, por enquanto, para a gente testar a relação e ver se vai dar certo. Como entrou batido aqui, entrou bem justo, não sai não. Então, eu ia fazer aqui uma buchinha, para encaixar aqui, e usar a própria porca desse eixo de amortecedor, para poder apertar. O ideal para prender, era fazer rosca até aqui, para que eu colocasse apenas uma arruela e a porca. Como eu não tenho cocinete com essa medida, Então, eu vou colocar aqui uma arruela de 3 quartos. Aqui, tem que pôr mais uma arruela. Fazer aqui uma acomodação técnica. Fechou. Bem fixo. Pronto. É isso aí. Essa parte está pronta. Então, esse nosso eixo de transmissão, então, do jeito que eu expliquei no vídeo anterior, recebe a velocidade do eixo árvore, e vai transmitir agora para esse eixo. Então, eu mostrei os detalhes de como montar esse eixo de transmissão, com a polia, com a catraca, a bucha, entre o vídeo anterior e esse. Como o vídeo vai ficando longo, porque eu vou mostrando detalhes, fica tranquilo que vai ter vídeo todo dia. É só se não der tempo de deixar o vídeo pronto para o dia. Mas no próximo vídeo, então, eu vou fazer agora uma bucha diferenciada, porque esse eixo aqui acabou não ficando do tamanho que eu queria. Mas não tem problema. Vou fazer uma bucha longa, exatamente para pegar aqui as engrenagens e começar os testes. Então, no próximo vídeo, a gente já faz a bucha, já coloca a catraca. Aí eu vou ver que catraca que eu vou pôr, se eu vou pôr mesmo a outra invertida, que eu tenho aqui de sete velocidades. Não sei se casa dá certo. Mas vamos fazer todos os testes possíveis e vocês vão acompanhar. Então, fica ligado que essa semana vai ser vídeo de torno diretão. Vamos ter algum outro vídeo intercalando, mas vai ser vídeo direto até a finalização dele. Do jeito que eu havia prometido para finalizar o torno esse ano, então. Não vamos entrar 2023 com o torno sem acabar. Tá ok, meus queridos? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho